Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma rotina. Hoje, né, eu vou entregar alguns doces de encomenda que eu fiz ontem nessa encomenda e gravei pra vocês o passo a passo. Não gravei tudo, tá pessoal, os doces, porque foi uma correria que só comecei uma hora e fui terminar ali aproximadamente, né, é umas 10, 9 e pouco da noite. Então, algumas coisas eu gravei, os brigadeiros, né, eu vou mostrar pra vocês depois ali qual os doces que eu fiz pra dar dicas pra vocês fazerem aí pras festinhas. Essa encomenda eu fiz pra minha mãe, pro aniversário da minha sobrinha, que vai ser hoje no domingo, e eu fiz ontem no sábado esses doces. Então, ontem eu fiz assim, pessoal, já, né, na parte da tarde, pra hoje os doces tá bem cremosos e molinhos ainda. Mas se você for fazer aí, né, com antecedência esses docinhos, eu indico que você não tá colocando na geladeira, porque senão vai mudar totalmente a fórmula do seu doce. Ontem eu coloquei na geladeira porque era pro dia seguinte, mas se você for fazer muito antes, é bom você reservar num lugar fresco, né, e arejado, pros seus docinhos não ficarem ressecados, não ficarem, tipo, sem cremosidade, né, ficarem mais secos. Então, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz essa encomenda, dando dicas pra vocês também. Então, vem comigo. Bom, pessoal, eu vou utilizar aqui essa barra de chocolate da Confeiteiro, que é uma barra de chocolate fracionada, cobertura blend. E a gente vai começar a fazer os nossos docinhos, que são as forminhas comestíveis. Nessa encomenda, a minha mãe pediu pra mim fazer mais dessas, então eu fiz. Aqui já tem o chocolate derretido, derretido no micro-ondas, mas se você quiser também, você pode tá derretendo no banho-maria. O tamanho da forminha que eu tô utilizando é o número 6, então ela é bem pequenininha, mas você pode utilizar a forminha de brigadeiro que você quiser. Lembrando que a gente vai tá usando essas forminhas. Use uma forminha que você não goste tanto da cor, ou alguma que você comprou aí, é pequenininha demais, pra você não acabar depois, né, perdendo muitas forminhas bonitinhas. Então, pra fazer esses docinhos, é legal você tá utilizando aquele tipo de forminha mais simplinha, né? Não precisa você comprar aquelas decoradas. Então, eu utilizei a azulzinha, né, bem pequenininha, no número 6. É uma, né, que eu tenho aqui, eu não uso com frequência. Então, eu banho ela com todo o chocolate, depois viro num prato ali, todo o restinho de chocolate tá sobrando, e coloco em um prato, pra depois a gente levar pra geladeira. Então, assim, pessoal, agora a gente vai fazer com todos. Sempre passando com uma colherzinha, com uma colherzinha pequenininha, e puxando com uma colher assim, pras laterais, pra ir todo o chocolate na forminha. Então, assim, agora a gente vai fazer com todas as nossas forminhas, pra levar pro congelador, até endurecer, já volto aqui pra desenformar com vocês. Depois que as nossas casquinhas endureceram, é só a gente tá puxando do prato, pegar uma pontinha assim, olha, do papelzinho, e tá rasgando. E é só você ir puxando com bastante calma, tá, pessoal? E você vai ver que a forminha vai descolar do chocolate super fácil. Então, você vai descartando aí esse papelzinho de canto, e assim a gente vai fazer com todos. Dá um pouquinho de trabalho? Dá sim. Só que é um docinho, pessoal, bem delicadinho. E compensa bastante no final das contas, né? Porque o pessoal, desses que eu fiz, esses foram os favoritos, né? Pra festinha. Então, ele dá um pouquinho de trabalho, mas compensa muito você tá fazendo aí pras suas vendas. Então, agora eu vou desenformar todos aqui. Vou ensinar vocês a fazer dois tipos de recheio. Em uma panela, pessoal, eu acabei colocando aqui duas caixas de leite condensado, uma caixinha cheia de creme de leite, uma colher de sopa bem cheia de margarina sem sal. E vou utilizar aqui, olha, 250 gramas de coco fruta ralada. É aquele coco que a gente compra no mercado que vem ele na fruta mesmo. Eu abri ele, ralei ele todinho, até ficar assim, olha, em fiapos, e vou juntar 200 gramas nessa mistura. 200 gramas é uma metade do coco, tá, pessoal? Então, agora eu vou juntar aqui. E por que que eu escolhi usar esse coco? Porque ali, como na minha família o pessoal gosta demais de recheio, assim, com coco, você sente o coco, assim, na hora que você tá comendo os docinhos, então esse é o melhor coco. Mas se você não tem desse, ou você acha difícil você ficar abrindo e ralando, você pode comprar aqueles cocos em fiapos que você encontra facilmente no mercado. Então, a gente vai mexer aqui, né, esse nosso beijinho, até começar a soltar do fundo da panela. Prontinho, tá soltando o fundo da panela, olha, a gente passa a espátula e abre caminho, um caminho grande, você já pode desligar o fogo e passar pra um prato. Eu vou colocar em um prato e vou passar um plástico filme por cima. Prontinho, passei um plástico filme, agora eu vou deixar esfriar. Eu coloquei pra estrear na geladeira, porque aqui onde eu moro, nesse dia, tava bem quente. O outro recheio que eu vou ensinar pra vocês é um brigadeiro maravilhoso. Simples, tradicional e bem delicioso. Então, eu coloquei aqui duas caixas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de margarina sem sal, e vou adicionar aqui duas colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó. Não é achocolatado, pessoal, é chocolate em pó. Aquele 50%. Mas se você quiser também, você pode estar utilizando aí o achocolatado da marca da sua preferência. A mesma coisa, só a gente tá mexendo até começar a estar soltando ali do fundo da panela. Prontinho, soltou do fundo da panela, vamos passar pra um prato. Vou passar um plástico por cima e vou deixar gelando também na geladeira até a hora de enrolar. Aqui eu tenho uma bandejinha de trufa no tamanho 12, porque eu quero fazer algumas mini trufas, bem pouquinhas mesmo, tá, pessoal? Só uma bandejinha mesmo. Então, nesse prato eu tenho chocolate fracionado, derretido, eu tô utilizando o blend. E eu vou fazer, né, aqui, né, as casquinhas nessa bandejinha simples mesmo. Então, eu quero mostrar pra vocês se dá pra você fazer aí com o que você tem em casa, mesmo que você tenha bandejinha simples. Então, é só a gente tá banhando ali a bandejinha. Eu encho toda ela com chocolate fracionado, depois eu viro ali novamente no prato. Faço esse processo duas vezes pra casquinha, né, ficar com a casquinha bem grossinha, não ficar tão facinho de tá quebrando. Então, eu vou fazer esse processo duas vezes de tá banhando a casquinha. Eu fiz seis mini trufinhas desse tamanho, tá, pessoal? Mas se você quiser, você pode fazer tamanhos menores. E essas trufinhas eu recheei com o beijinho que eu ensinei pra vocês aqui no começo do vídeo. Então, agora eu vou fazer esse processo, vou levar pro congelador. Depois eu vou rechear com beijinho. Algumas receitas que eu não ensinar aqui, mostrar no resultado final, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque algumas dessas, né, eu já ensinei aqui no canal. Então, caso eu não ensinar a receitinha de algum docinho, vai estar o link aqui na descrição pra você. Agora eu vou pegar uma faquinha, eu vou tirar toda essa sobra de chocolate que fica aqui na lateral, e eu vou jogar dentro do prato. Vou levar pro congelador e fazer essa camada, né, esse processo duas vezes. A massa do nosso brigadeiro já esfriou, e esse brigadeiro fica super cremoso, pessoal. E vocês viram quão simples que ele fica? Vai muito pouco ingrediente. Eu tenho ali também, né, nessa tapoer branca, alguns granulados, que são aqueles granulados em quadradinhos, em pedacinhos. Então, eu peguei um pouquinho de margarina e untei aqui as minhas mãos com a margarina. Vou pegar um pouquinho, né, do nosso brigadeiro. Eu vou fazer brigadeiro de mais ou menos 15 a 20 gramas, mas ele tem mais ou menos 15 gramas. Eu não pesei, pessoal, porque eu sabia mais ou menos que eu queria todos do mesmo tamanhinho. Então, eu vou fazer mais ou menos de 15 gramas cada brigadeiro. Eu não quero tão grande, mas eu não quero também tão pequenininho. Então, agora ali eu tô utilizando essas forminhas rosas de poá. Como é aniversário da minha sobrinha de três aninhos, eu achei que ficaria legal usar esse tipo de embalagem. Então, agora eu vou fazer assim com todos. Nas nossas forminhas ali que a gente fez, né, comestíveis, eu quero fazer uma borda bem coloridinha. Então, eu peguei ali o chocolate fracionado, derretido, que a gente fez a casquinha. Tô molhando a boca do copo apenas ali no chocolate e vou passar nesses granulados de bolinha colorida. Mas você pode estar utilizando o granulado da sua preferência. E fica assim, olha, bem bonitinho mesmo, com a boca do copo toda decoradinha. Depois, pessoal, eu não mostrei nesse vídeo pra vocês, vou mostrar só no resultado final. Pra encher esses copinhos, eu coloquei, né, ali num saquinho de confeitar o nosso brigadeiro, que eu ensinei pra vocês no começo do vídeo, e coloquei com um saquinho mesmo e com um bico de confeitar, fazendo uma pitainhinha dentro. Então, ficou uma gracinha mesmo. Então, é super simples esse docinho e super bonitinho. Eu tenho certeza que você vai chamar muita atenção, né, nas festinhas de aniversário que você tá pegando encomendas aí, pra você tá fazendo esses docinhos. Ele é demoradinho, ele é bem delicadinho, mas eu tenho certeza que compensa bastante. Você pode tá vendendo, né, a venda unitária, o centro desses docinhos, e é bem lucrativo. Assista esse vídeo até o final, que eu vou passar pra vocês o preço, valores, né, pra você tá pedindo aí, em um centro, né, de doces sortidos desse. Então, agora sim, a gente vai fazer com todos os docinhos aqui. Depois que passar todos, você deixa um tempinho secando, mesmo fora da geladeira, até você ver que endureceu bem aí a borda do seu copinho. Vou relar os nossos docinhos beijinhos. O nosso beijinho também eu utilizei pra rechear algumas trufinhas. Usei ele pra rechear alguns copinhos e tô fazendo ele no docinho enrolado. Eu fiz também, pessoal, aquele casquinho comestível com brigadeiro dentro e coloquei algumas cerejas por cima e vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Então, dá pra você fazer, pessoal, com essas receitinhas que eu tô ensinando, vários tipos de sabores de docinho e fica um diferente do outro. Então, são receitinhas que dá pra você fazer vários tipos, né, de doces aí. Então, eu tô fazendo bolinhas de 15 gramas e tô passando no coco ralado mesmo. Não é o coco fruta, esse que eu tô enrolando. Tô usando no coco ralado normal mesmo, aquele de pacotinho, mas ele é em fiapos. E tô colocando também nas forminhas ali de poá rosa. As forminhas que eu utilizei nesse vídeo, pessoal, foi aquelas forminhas tipo caixinha, forminhas tipo cestinha e foi as forminhas de brigadeiro tradicional. Em algumas eu coloquei tapetinho e outras não. Então, é legal você tá intercalando aí, né, com forminhas diferentes. Se for pra menino, você pode tá colocando aí verde, na cor verde, amarelo ou azul, que dá um charme também. Então, eu sempre foquei ali na cor rosa com branco, né, pra caixinhas e também pra algumas decorações. Pra tá ornando ali como é pra menina. Então, agora a gente vai enrolar aqui todos os meus docinhos e já volto. Bom, pessoal, eu sei que vocês vão me perguntar. Ah, então, eu já vou falar aqui no vídeo pra vocês. Esse centro, pessoal, foi um centro de doces sortidos. Tem mais aqui de seis sabores diferentes, né, não é só beijinho, não é só brigadeiro. Então, eu sei que vocês vão me perguntar o valor que pode ser vendido um centro desses. Pode ser vendido de R$100 a R$120, tá bom? Pra você ter um lucro legal, porque foi bastante ingrediente diferente, né, aqui nesse centro. Então, o preço legal pra você tá vendendo é de R$100 a R$120. Então, agora eu vou mostrar pra vocês quais foram os docinhos que eu fiz. Bom, pessoal, a caixa do nosso doce tá aqui. Tem alguns abertos que eu coloquei aqui, uma fila de todos os sabores que eu fiz pra tá mostrando pra vocês. Explicando como que eu fiz cada um. Então, aqui tá todos os nossos docinhos, tá? Passaram de R$100 docinhos, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês cada um. Eu fiz esse docinho aqui, pessoal. Que ele é uma forminha de brigadeiro comestível. E eu coloquei uma bolinha de beijinho, uma estrelinha em cima, tá bom? Eu fiz esse modelo aqui, então fiz vários dele. O outro que eu fiz... O outro que eu fiz foi esse daqui, que é a forminha de brigadeiro comestível. Com brigadeiro dentro. E uma cereja com cabo em cima. E olha que gracinha que fica esse docinho, pessoal. Parece aqueles docinhos de casamento, né? O outro que eu fiz foi esse brigadeiro tradicional. Usei essa forminha aqui de poá rosa. E eu fiz esse brigadeiro tradicional mesmo ali, que é super cremoso. E eu colei essa estrelinha aqui por cima, tá bom? Com um pouquinho de chocolate ali fracionado. Daí ela secou em cima. E ele é super cremoso. E eu utilizei esse granulado aqui, olha. Que são granulados em pedrinhas assim, olha. Mais diferente. Própria Brigadeiras Gourmês. Então, foi outro sabor que eu fiz. Um que eu fiz, e fiz bastante, como vocês podem ver lá na caixa. Foi esse daqui, que foi o beijinho. Que eu fiz com coco fresco. Que são aqueles cocos com fiapo. Então, esse daqui ficou bem caprichadão mesmo, tá, pessoal? Eu coloquei nessas forminhas de poá aqui também. Fiz também o Rafaelo, que tem beijinho com avelã dentro. E por cima eu fiz essa decoração com rosa e chocolate ao leite. E coloquei nessas caixinhas aqui. Esse outro que eu fiz também ficou uma gracinha. Ele é uma forminha de brigadeiro comestível. Com a borda dele assim, cheia de bolinha. E com a pitanguinha de brigadeiro cremoso por dentro. Então, foi outro docinho também. Esse daqui vocês já conhecem, porque eu trouxe receitinha pra vocês no canal. Que é um brigadeiro de ninho, banhado no chocolate. E eu coloquei essa florzinha aqui, olha. Que é uma florzinha própria de açúcar, com essa folhinha. E fica um charme, né, pessoal? Principalmente pra aniversário de menina também. Coloquei nessa forminha aqui de papel. E coloquei um tapetinho por dentro. E por último eu fiz essas mini trufinhas, que tem 12 gramas cada uma. Com sabor de beijinho. E eu fiz também essa decoração aqui, tipo de caracol. Em cima. Então, foram esses os modelos dos docinhos. E todos estão aqui na caixa. O que eu mudei aqui também, pessoal, mas é o mesmo sabor. Foi esse daqui, que tem uma estrelinha colada em cima. É igual esse daqui, que tem a florzinha. Só que eu colei uma estrelinha por cima. Então, foram esses os docinhos que eu fiz. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já gostam de vídeos assim, mostrando tudo que eu tô fazendo, né. E gravando pra vocês, já deixe sua curtida. Que eu vou entender e vou trazer mais vídeos assim. Beijo no seu coração, fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.